Ahn... 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 Nossa, eu achei que ele ia levantar a mira mano... Uh... 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 Nossa, ele subiu a escada Uh, agachar muito forte Quero ficar na LT, mano Pega esse vals Ele arrumei o da W aqui É, deixa eu voltar Vai continuar aí Nossa, ele pulou, mano Pulou de novo, vindo a Cristóvão Afins Vou chegar na check em 100, mano Acho que é só se ele errar o show Ah, eu não vi, mano Pau, pau fino Nice, valeu, Adão Ele me odeia, mano Achei que ele já dá double back Ah Pior que eu saí da check porque eu achei que ele ia me givar, mano Meu Deus, eu acho que eu vou dar wiggle Nossa, eu dei wiggle porque ele travou na porta, mano Sai de bar do base, mano Esse cara é malinho Se eu fizer um path enrolando ação Não tem noede, não tem noede, não Ele tinha meio alcançado, eu acho Tinha noede, mano 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 Acho que é o portão. Nossa, salvo pelo combo. Ai, o portão tava ali, caralho. Uff. E salvo pelo combo, mano. Ah, mas o foda é que eu morro very fast aqui. Ou não. Nossa, que timing, mano. Oh, não. Oh, não. Oh, money movements. Oh, money movements. Oh, money movements. O detetive TEP que da hora velho, o cara tá com a mão no pescoço velho. Lainça velho. Lainça velho. Lainça velho. Pegou em mim mano. Esse cara é bom de mira velho. Lainça velho. Lainça velho. Lainça velho. Lainça velho. Lainça velho. Pegou em mim. Como é que pego em mim? Pega em mim. Lainça velho. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.